Cada vez melhor, cada vez mais divertido! O Castelo Parque Aquático está repleto de atrações. Conheça o novo Tudogua, radical de 21 metros de altura! E a famosa piscina de ondas, toppipe, rio de correnteza, piscina de bolhas e muito mais! Venha curtir com seus amigos e sua família no Castelo Parque Aquático, próximo a Castelo Branco, em Cesário Lange. A CIDADE NO BRASIL